Lique OC traz uma proposta de inovação onde nós temos uma maneira muito prática de utilizar o PetPanel juntamente com as tomadas em livre de impacto, tomadas tool-less que possuem um design único onde nós temos todas as funções embarcadas praticamente no próprio corpo do conector. O conector é composto de duas partes, então nós temos uma trava onde nós conseguimos fazer a abertura do conector, essa parte ela é responsável pela abertura do cabo e essa parte é responsável pela climpagem, mas eu consigo separá-las para fazer cada uma das etapas de maneira bem prática. Na ponta do cabo a gente utiliza a parte traseira e ao final onde eu já fiz a escolha de opção de climpagem em padrão A ou padrão B, a gente novamente encaixa as partes com esse design que traz muita segurança, fazemos o fechamento e o travamento do conector. Então em poucas etapas nós temos um ótimo resultado na climpagem e também a gente não faz uma abertura muito pronunciada na ponta do cabo, isso vai trazer também uma performance melhor. A oferta é compostas de categoria 5e e categoria 6, então neste caso esse de cor cinza é o de categoria 6, assim como esse aqui é o de categoria 5e, todas as peças trazem na parte traseira o guia para você fazer a climpagem em A ou B. Cada embalagem já é composta por 24 peças, então na compra também nós conseguimos colocar uma única referência e ela já é suficiente ou para a gente carregar o pet pen ou ainda fazer 24 tomadas do lado do usuário. Então também a gente trouxe praticidade na inteligência da oferta para você com poucas referências já compor o que é necessário para você realizar a sua obra. A maneira de climpagem vocês vão verificar agora acompanhando o passo a passo que é muito simples. Tchau, tchau.